10 de setembro de 2021, a maior praça do Ipiranga, Praça Pinheiro da Cunha, Salvador Simões, Nazaré, Vergueiro, nós prometemos, fizemos a quadra de esportes, nós iluminamos a quadra de esportes com LED, e agora, a nossa promessa, é uma das primeiras praças da região a receber iluminação em LED, está aqui para vocês, linda, 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 vem cá, a quadra recebeu os holofotes em LED, quadra com alambrado novo, tudo novo, ou seja, emendas parlamentares é para usar para a população, porque o dinheiro das emendas são de vocês, esse dinheiro tem que vir para o vereador e voltar para a comunidade, porque se a sua verdade não for a minha verdade, faz como esses que mentem, 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 e não fazem nada. Agora, se a sua verdade for a minha verdade, eu não falo, eu faço, está aí para vocês.